Pior que eu tô nervoso, velho. Ele pegou uma AWP, tá? Ah, se ele pegou mesmo. Ah, ele plantou a A? Não. Toma! Que cheitado! Cala a boca, chorão. Chorão de merda. Chorão de merda. Chora mais. Chora mais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachão337. Seguinte, rapaziada, tô aqui com o Polex do meu time e com o Paulinho, do time adversário. Por quê? O vídeo de hoje é um desafio. Tive uma ideia. É arriscado? É. Mas eu tô, mano, eu tô seguro aqui que eu e o Polex iremos nos garantir. Como assim nos garantir? Basicamente, eu desafio o Paulinho. Eu falei que se ele entrasse e ganhasse o round uma vez no Bomb B aqui contra o Ipolex de CT, ele poderia escolher qualquer skin do meu inventário. Sim, qualquer, porque, mano, eu tô me garantindo junto com o Polecão. Fala aí, Polex. E aí, galera? Tamo junto, mano. Tô jogando sob pressão, mas vambora. Fala aí, Paulinho. E aí, mano? Beleza? Esse é o desafio. Essa é a brincadeira. Já tem o Paulo tentar entrar aqui no Bomb B. Eu e o Polex estaremos defendendo o Bomb. Se ele ganhar o round, pronto, mano. Ele já ganhou o desafio, porque ele só precisa fazer um round. Digam aí nos comentários quem vocês querem que eu convide e faça... Não esse mesmo desafio, né? Porque eu não vou apostar qualquer skin do meu inventário, por exemplo, com o BRD, né? Mas eu posso apostar uma skin aí, uma skin de faca com a pessoa. Se a pessoa, mano, concluir o desafio, se ela conseguir, eu vou dirigir pra ela. Mas, mano, vou dar a vida aqui, enfim. Visão do Paulinho no canal dele. Tá pronto, Paulo? Bora. Posso dar a FF, colex? Pode iniciar, pode iniciar. Tô pronto, velho. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. Com o cupom DOG, você ganha 35% de bônus depositando cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método. Além disso, utilizando o cupom DOG, você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal, incluindo o sorteio mensal, que é de uma ba... Mano, acabei de lembrar que não é baioneta coisa nenhuma. Agora é uma M9 baioneta Tiger Tooth com float 0.006. Sorteio desse tipo você só encontra aqui no canal, então eu te desculpe o cupom DOG. Atenção, atenção no estádio, velho. O bagulho já tá calmo. Pode pedir pau ou só banana? Ah, mano, só banana. Pode ir nisso, Betis. Ele deve estar muito nervoso, mano. Ixi, ciclulete, ciclulete, caos no chat, aí é foda, hein? É pra cima, pai. Tá banana, ele tá banana. Ele deve estar muito nervoso, ele vai dar a vida, parceria. Ó, tá lá, vou bangar uma, aí, ó. Bangei uma, bangei uma. Nem precisou, pai. Ah, tá cheatado, tá cheatado. Ah, meu Deus do céu. Ele vai tentar desconcentrar nós, tá ligado? Mas, mano, nós temos que dar a vida aqui porque ele tá valendo uma skin do meu inventário, pai. Coleco, 50%. Aí, ó, os caras querem dar uma de rachadinha já, velho. Tá louco? Lembra que se você ganhar com ele, você não vai ganhar nada, se você ganhar comigo, mano. Vai, não, Lido. Então, vem. Coleco, uma riot. Important, important bang. Nossa, isso aqui. Adam, vai. Oh, my God. Não tem granada, não tem granada, boa. O cara tá dando a vida mesmo, velho. Achei que era troll. Será que eu tomo 16 a 0? Opa! Tá lá a caverna ainda, tá lá a caverna. Botão, bot. Olha que chato, velho. Botão. Ai, ai, que isso? Ih, é bilhete. É bilhete. É bilhete. Olha o Ipolex, tá sozinho aí, mano. Tá tranquilo. Tá aqui. Nossa. Que merda, velho. Que merda, velho. Como é que é? Pode nipar? Ah! Tá cheater. Tá cheater. Tá cheater. Mano, respeita a noção do pai. Respeita a noção do pai, maluco. Bele, bele. Eu acho que eu tava 16 a 0 nesta luz. Na verdade, eu acabei de lembrar que você tem, mano, 15 chances. Tomou já um. Cuidado, realidade é calmo. Tá jogando Major, velho. Vamos fazer o safe do safe aqui agora. Troca. Ele não troca, não. Ele não troca, colegues. Rapaziada, isso daqui é tipo Mortal Kombat. A gente começa com os mais desfaces, tá ligado? E vai subindo o nível. Então, no próximo episódio, eu posso trazer um Felipeira. No último episódio, eu posso trazer o Boltz ou o Phelps. Nossa, ele tava cravado. Vai se fidei, parceiro. Ele tava cravado, velho. Vai ter que plantar. Vai ter que plantar. Ô, polexo, o Luno, mano, não faz mais uma dessa comigo, não. Ele tá jogando na calma, Paulo. Se jogar muito, mano, cola nas suas costas. Você quase entregou o seu globalzinho de miúba. Pode estar na esquerdinha, Riggs. Tá de alto. Tá de alto, eu vou smocar. Só atirar a cara, eu pego. Ah! Fudeu. Matem seco. Ai, caramba, horrível. Bangou uma. Nossa, velho. Vai, Paulinho, vai. O cara todo na vida mesmo, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Ok. Ok, ok, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Tá miado, tá miado, tá miado, tá miado, tá miado. Tomou tiro varado. Tomou tiro varado. Ele tá miado, ele tá miado. Tomou, 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 tomou. Tomou, 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 tomou. Tudo bom, tudo bom. Ai, velho. Relaxa que ele é fome. Ai, ele tava... Não, um dia vai ser o Ibolex versus o Kogun. É, um dia vai ser eu e o Paulo versus o Ibolex. Você nem me viu, viado. Paulo, vou te dar umas dicas aí, mano. Normalmente, uma coisa boa que você pode fazer é estreifar pelo menos, tá ligado? Ele deve estar se cagando na caverna. Deve nem ter saído de lá ainda. Não, não, vamos avançar não, porque ele deve estar aprontando uma aí. Bota a cara na caverna pra tu ver. Nossa. Relaxa, eu não vou perder sem chegar no Ex-1. Oh, 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 oh. O cara da puta tá cheatado, velho. Tenho certeza. Valeu, vocês vão fazer um round só de Jibo. Confio em você. Bora, 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 bora. Nossa, o cara quer willar, velho. Ryan, a gente tem que jogar, tipo, ou dois avançados ou dois de quadro, tá ligado? Ah, dois recu. Aqui, aqui. Loucuras! Deve tá smoke, velho. Ou foi nip. Deve tá smoke ou foi nip. Aqui! Pior que eu tô nervoso, velho. Ele pegou uma alba, tá? Só pra avisar. Ah, se ele pegou mesmo. Ah, ele plantou a A? Não. Toma! Uuuuuuu! Que cheatado! Cala a boca, chorão! Chorão de merda! Chorão de merda! Chora mais! Chora mais! Engraçado que, mano, fácil falar que eu cheatei. Difícil ver que antes de gravar eu tava, mano, matando 1.000 no inbox. E, ó, posso dar calma, posso dar calma. Tô dando cover. Arran! Ele voltou, bangou. Nossa, eu paguei aí. Ai, me ajuda, Ridgerton! Rilbas de merda! Eu cheguei com merda. Parabéns! Parabéns! Ótima ideia, Polex! Bela calma, mano. Parabéns! Você é o melhor IGN do Brasil, parceiro! Parabéns! Não, vamos lá, vamos continuar, mas valeu, o Paulo conseguiu um ponto aí. Aí, mano, consegui um ponto, é isso. O negócio é o seguinte, vamos fazendo os desafios. Vamos ver qual youtuber, qual streamer, quem consegue somar mais pontos aí. Tá ligado? O Hipolex, não é que... Não é que ele fez um ponto que a gente tem que passar pra lá, tá ligado? É isso, é isso, cara. Os padros. Os padros. Os padros. Vamos ver se ele segura o nosso rush B, então. Ah, bora! Bônus! Agora que é um bônus, rapaz. É um bônus. Mas aqui não vale de nada, tá ligado? O objetivo é eu e o Hipolex segurar o bombo e mais. Só pra ver aqui se o Paulinho, tá ligado? Dá aquela cira, né? Esse cara vai fazer bang em tudo aqui, né? Já tomou. Tá cheatado, tá cheatado pra caralho. Já tomou, já tomou uma na ca... Mano. Eu tenho certeza que os outros... Faca, faca, faca! Ele é ruim, ele é ruim, sem ver. Não querendo me defender, mas aquela posição eu sempre dou prefire, quem assiste no mundo sabe. É a posição mais comum, caraca. Não vem com esse mimimi não, por favor, velho. Não, parabéns, Paulo, você fez um ponto, mano. Quero ver você, quero ver você. Fez um ponto numa causa o Hipolex das boas, inclusive. Como que fosse a causa o Hipolex da era, velho. Ó, que idiota, vai se esconder, velho. Mas é isso, rapaziada. Primeiro desafio, mano. Cachorro Hipolex 14, Paulinho 1. Ele fez um ponto. Vai, Paulinho. Hora de escolher as skins, por favor, mano. Você é meu amigo, você é meu parça. Escolha um aí, tá ligado? Já que eu tô humilde... É um cara humilde, você tá ligado, né? Deixa eu entrar aqui no seu perfil. Enviar proposta. Ai... Guspizinha, né, pai? Qual? Só que eu conforme a gente nem vem, velho. Acabei de pegar, mano, por favor. Meu nóio, meu nóio. Ah, pode ser, vai. Eu não tô usando mesmo. Eu já falei pra você que eu tô humilde, velho. Qual mais, qual mais? Você e Dom? Safado, né? Nossa, você tem zica. Manda logo essa porra. Nesse que você mandar, senão eu não vou aceitar. Aí, vim, vim, vim. Filha da mãe. Safado. Não, mas é isso aí. Valeu, Paulo, mano. Eu acho que você tava nervoso, velho. Eu tava inspirado também hoje, tá ligado? Não, mas um dia eu quero revanche. Eu tava inspirado. Mano, o primeiro episódio eu fui chamado, mano, de hacker, tá ligado? Digam aí nos comentários quem vocês gostariam que eu chamasse pra esse vídeo, mano. Tem o Felipeira, tem o CSR, tá ligado? Tem uma rapaziada grande aí que posso tá chamando. Polex, valeu aí, mano. Ótima dupla. Se não fosse você, Polex, eu não estaria enviando esses itens pra ele agora, tá ligado? Bela cal, irmão. Que linda cal que você te deu. Não pode ter medo de jogar, velho. Quem não arrisca não pediu, tá ligado? Sim, sim, sim. Verdade. Tô zoando. Ó, canal do Polex aí na descrição. Visão do Paulinho. Vai tá lá no canal dele. O canal dele também tá na descrição. É isso, guys. Muito obrigado por quem assistiu ao final. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal 41337. Fá! Fá! Tchau!! Cante BB, tá ligado? Espera um bom deslígado. Cante BB..... T연돌 de Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma